Abertura E sonhos ainda por sonhar Sou um puto da rua Com o esgoto da cidade A factura dos rostos Por detrás das vascas Sou um puto da rua Sou um puto da rua Sou um puto da rua Por outra direção A estrada larga o caminho longo O esfalto tem a defesa É preciso não parar Sou um puto da rua Tenho de acreditar Sou um puto da rua Com o esgoto da cidade A factura dos rostos Por detrás das vascas Sou um puto da rua Sou um puto da rua Sou um puto da rua Eu acho que é um puto da rua Com o égico que fala Com o esgoto da rua 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 Sou um puto da rua O esgoto da cidade A papura dos rostos Por detrás das máscaras Sou um puto da rua 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 Sou um puto da rua